E no vídeo de hoje uma dúvida muito comum que eu tive e eu tenho certeza que muitos de vocês também já tiveram em algum momento. Qual o momento certo de trocar o óleo da motocicleta? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo no canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro nas notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo conteúdo já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e claro, deixe seu comentário, comentário de vocês, fomento vídeos bacanas como esse aqui. Bom, vamos lá pessoal, sem enrolação. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui inspirado em um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre tipos diferentes de óleo. Eu falo sobre óleo mineral, óleo sintético e óleo semisintético. O link eu vou deixar aqui na descrição. E nesse vídeo eu recebi muitos comentários de uma dúvida muito simples que muita gente, digamos assim, não conhece muito e se pergunta qual é o momento certo de eu trocar o óleo da motocicleta. Bom pessoal, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Pessoal, eu não posso falar para vocês qual é o momento certo de eu trocar o óleo da motocicleta de vocês. Primeiro, eu não sei quem é o fabricante da motocicleta de vocês. Eu não sei qual é o ano de fabricação da motocicleta de vocês. Eu não sei qual é o tipo de óleo que a motocicleta de vocês utiliza. Eu não sei quem é a montadora de vocês. Então eu não posso falar para vocês utilizarem um óleo sintético e se sua motocicleta utiliza um óleo mineral. Eu não posso falar para você usar um óleo mineral e se sua motocicleta usa um sintético, entende? Mas uma coisa sim eu posso falar, na verdade duas Primeiro, se você possui motocicleta com as características da minha Pode ser que o que eu utilizo pra minha motocicleta sirva pra você E o que eu utilizo e quais são as características da minha motocicleta Ponto 1, minha motocicleta é uma Phase 250 no ano 2007 Então minha motocicleta utiliza um óleo mineral 20W50 Ponto, então vamos lá Se você possui uma motocicleta Phase 250 do ano 2005 a 2008 Então sua motocicleta utiliza óleo 20W50 mineral Você pode sim utilizar um outro fabricante Você tem o Yamalube recomendado pela montadora Eu não utilizo o Yamalube, eu utilizo o Motul Pra mim o Motul tem uma qualidade superior ao indicado pelo fabricante Então se você tem uma motocicleta com as características do ano Ou com as mesmas particularidades da minha E aí você de repente pode utilizar o mesmo tipo de óleo que eu utilizo na minha moto Fora disso, eu não indico, eu não recomendo Ponto 2, a dica que eu dou pra você que tem motocicleta diferente Dessas características que eu falei da minha É simples pessoal É utilizar, é recorrer, é procurar no manual técnico da motocicleta de vocês pessoal Aí você vai falar Poxa Edu, minha motocicleta é uma motocicleta muito velha Ai, eu comprei de quarta mão, quinta mão Pessoal, vamos lá A minha motocicleta é de leilão Então ela não veio com documento nenhum A não ser o documento do leilão que eu regularizei Se você quiser saber como é que eu fiz pra comprar minha motocicleta no leilão Deixa nos comentários aqui que eu faço um vídeo explicando sobre isso Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu entrei no site do fabricante No meu caso, a Yamaha, você pode entrar no site da Honda, da KTM, da Suzuki, da BMW Enfim, você pode entrar lá no site do fabricante E procurar o modelo, o ano específico da característica da sua motocicleta E lá você vai ter acesso, você vai encontrar o manual técnico da sua motocicleta E esse manual técnico, ele é o seu guia Ele vai dizer qual é o tipo de óleo da sua motocicleta Qual é a viscosidade do óleo da sua motocicleta De quanto e quanto tempo você tem que trocar esse óleo na sua motocicleta Então não adianta você perguntar pra mim Quando você tem que trocar o óleo da sua motocicleta Porque isso é algo particular E você encontra no manual técnico da sua motocicleta Você pode recorrer ao seu mecânico Se você tem o seu mecânico lá de confiança Só perguntar pra ele Fulano, minha motocicleta é uma fã Qual é o óleo que eu utilizo na minha fãzinha? Ah, qual é o ano? Ah, é o ano 2011 E aí o mecânico vai pegar e vai falar pra você Mas eu não recomendo que você fique somente esperando Que o seu mecânico Ou que seu amigo que tem uma motocicleta parecida com a sua Utilize um determinado de óleo E você seguir aquela mesma recomendação Eu recomendo que você vá direto ao ponto Manual técnico da motocicleta E aí eu recomendo uma coisa a mais Um plus Não fique somente nisso Vá atrás de informação sobre aquele óleo Que o fabricante recomenda pra você Foi o que aconteceu comigo Eu utilizava um determinado óleo Quero ir a Malub Eu sempre falei isso aqui Quero ir a Malub E eu não tava me sentindo satisfeito com esse tipo de óleo Ele não tava dando resultado Que minha motocicleta precisava Então o que eu fiz? Eu utilizei diversos outros óleos E senti que minha motocicleta tem uma característica melhor Um desempenho melhor Com o Motu Então passei a utilizar o Motu de mesmo A viscosidade Então eu recomendo que você faça o mesmo Primeira coisa Lê o manual técnico da sua motocicleta Depois procure mais informações sobre outros fabricantes de óleo Como por exemplo Castrol, Motu, Ipiranga, Lobrax Bom pessoal, esse foi um vídeo bem simples Um vídeo bem objetivo Bem direto Pra responder uma pergunta Que muitas pessoas se fazem Muitos motociclistas se fazem E talvez até pela falta de conhecimento Não tenham essa resposta Qual é o momento certo de trocar o óleo da motocicleta? E como eu falei Esse momento tá lá no manual técnico da motocicleta de vocês Que vocês fazem uma pesquisa rápida Na internet Vocês vão encontrar o manual E ele vai te dar todas as informações que você precisa Então pessoal Se você gostou do vídeo Já se inscreve no canal Deixa seu like Já que o like de vocês Sinaliza pro YouTube Que o vídeo é relevante E o YouTube propaga pra toda a plataforma Ative o sininho pra receber notificações Já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal O YouTube vai te notificar em primeira mão E claro Deixe o seu comentário Porque o comentário de vocês Geram vídeos como esse aqui Que baseado num outro vídeo Que eu fiz lá atrás Falando sobre tipos diferentes de óleo E queria esse vídeo aqui pra vocês Então um forte abraço E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo